Ele ousou advogar sem diploma e salvou mais de 500 pessoas da escravidão ilegal. Você conhece Luiz Gama? Ele foi também jornalista, escritor e poeta no século XIX. O tráfico negreiro já havia sido proibido, mas continuava na prática. Filho de mãe liberta e de pai branco, Luiz Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade, pelo próprio pai. Só foi alfabetizado aos 17 anos, quando recebeu uma oportunidade. Em seguida, o baiano fugiu para São Paulo e passou a assistir às aulas da Faculdade de Direito da USP. Com esse conhecimento, ele passou a atuar não como advogado, mas como rábula. Uma pessoa que tem informação suficiente para exercer algumas funções de advogado, não todas, Como ele assistia às aulas de Direito na Faculdade de Direito, ele foi ouvinte nas aulas. Então ele tinha o conhecimento, ele detinha o conhecimento. Mas como ele era negro e pobre, então naturalmente o diploma não foi dado a ele. E através disso ele conseguiu fazer todo o trabalho dele de libertação de mais de 500 escravos. A peça Luiz Gama, uma voz pela liberdade, conta a história desse herói, que vem recebendo cada vez mais reconhecimento. No papel principal, o ator Del Garcês, que também escreveu o texto. E vivendo várias personagens, entre elas a combativa mãe de Luiz Gama, Luísa Maim, a atriz Nívia Ellen. O espetáculo estreia no dia 11 de maio no Centro Cultural Justiça Federal, com desconto especial para a advocacia. Além disso, a CARD vai sortear pares de ingressos para a estreia e para outros dias da temporada. O espetáculo foi criado exatamente pensando na atualização dos fatos. Como ele conta a história de Luiz Gama, que é lá no século XIX, início do século XIX. Mas a gente vai acrescentando fatos do dia a dia. A escravidão vai se atualizando. Ela continua até hoje, a gente sabe disso. E tudo o que for contra vem para o espetáculo como crítica. Com certeza, então, a Marielle vai ser citada no espetáculo? Provavelmente. Em janeiro desse ano, a Lei nº 13.628 escreveu no livro dos heróis da pátria o nome de Luiz Gonzaga Pinto da Gama. No mesmo dia, foi publicada outra lei federal, a 13.629, que declara o advogado Luiz Gama patrono da abolição da escravidão no Brasil. Essa semente que ele plantou tem que ser conhecida por todo mundo, né? A gente não conheceu Luiz Gama. Antes de fazer esse espetáculo, nós do elenco, da produção, da direção, a gente não conhecia Luiz Gama. É tão importante para a nossa história, para a história dos advogados do Rio de Janeiro, e de todos os advogados e de todas as pessoas. Porque Luiz Gama foi realmente um homem à frente do seu tempo. Por que a gente precisa falar mais de Luiz Gama? A gente precisa falar mais, muito mais e sempre. Porque o nosso Brasil, o mundo, ainda continua injusto. Ainda continua sem igualdade. Porque o grande legado do Luiz Gama foi exatamente lutar pela liberdade, pela igualdade de direitos, pela inclusão, pela autoestima do povo negro, especialmente, e de todas as pessoas. Eu queria convidar todos vocês para virem nos assistir, a mim, Nívia, a Helen, Belgar 6, no espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade, a partir do dia 11 de maio. A gente está aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Não percam, conheçam a história deste herói exemplar, o patrono da abolição da escravidão no Brasil e o herói da pátria, um dos heróis da nossa pátria. Contamos com vocês.